escorpião bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário hoje será um dia para você se divertir você ganhará a confiança dos outros e seu charme abrirá muitas portas se fizer um esforço para trabalhar sua paciência será um vencedor seu otimismo está em alta e lhe dá energia você estará mais sério do que o normal e sentirá necessidade de se concentrar no que é realmente importante não tenha medo de mostrar seu talento para improvisação você terá a oportunidade de mudar e manter a distância fuja sem se sentir culpado você precisa ficar sozinho em completa calma para recarregar suas baterias mentais seus processos mentais exigem descanso humor boas notícias estão circulando ao seu redor o que melhorará atmosfera hoje o otimismo está em alta hoje com sua motivação você pode mover montanhas não acelere demais você está olhando para o futuro e isso distrai faça um esforço para se concentrar em detalhes práticos amor seus amores estão em um bom momento não se preocupe com o futuro os projetos com seu parceiro são muito favoráveis e os encontros serão mais estáveis sua vida amorosa está indo muito bem e você será mais convincente do que o normal sua necessidade de brilhar inspira seu parceiro portanto deixe-o viver e se divertir esse é o dia ideal para expressar seus sentimentos e se entregar de todo o coração admita que é isso que você precisa e livre-se de sua capa protetora dinheiro sua perseverança ganha pontos com seus interlocutores você marcará seu território com grande inscrição sua perspicácia e bom senso lhe permitirão resolver um grande problema não conte com ninguém faça tudo sozinho terá mais autoconfiança o que é bom para fazer contatos e acordos financeiros melhore seu relacionamento com os outros trabalho seus esforços hoje serão bem recompensados com sucesso apresse-se e não deixe tempo para dúvidas será fácil analisar seus esforços no trabalho e ao mesmo tempo manter uma distância saudável hoje você adotará uma posição particularmente inabalável isso é ideal para dar os toques finais em seus projetos trabalhe sozinho tem um bom dia escorpião até amanhã